Os caçadores de notícias, atriz e jornalista cega escreve livro com dicas de viagem a América do Norte e a Europa. A obra já está disponível na internet. Taxista defende que reajuste no quilômetro rodado deve vir antes do aumento das placas na cidade. O Atlético tem um jogo contra o Grêmio antecipado para o dia 7 de julho. A mudança da CBF ocorreu por sua adequação à grada televisiva. O time do Foz Iguaçu, filial do Politiba, cedeu atletas e comissão técnica vai de mal a pior na divisão de acesso do Campeonato Paranaense, o qual é em risco de rebaixamento. Depois da prisão de um falsificador de bebidas na semana passada, a polícia prendeu os donos de dois grandes bailões da capital. Eles compravam as bebidas desse falsificador e revendiam aos clientes. Depois de sequestrar uma mulher em um supermercado e na fuga matar um homem atropelado que caminhava no parque Ibaribui, um assaltante trocou tiros com a polícia e morreu. O comparsa dele conseguiu fugir. Nas páginas da tribuna.